Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal do Dicas. Eu sou Suzana Matos e é muito bom ter você por aqui. Então eu quero pedir pra você, pra que você fique aqui com a gente, pra que você se inscreva no nosso canal, assista o vídeo até o final e fazendo sentido, compartilhe aí nas suas redes sociais. Olha, hoje eu quero falar especificamente com você que é gestor de óssea. Nós temos falado aí numa leva sobre gestão de pessoas, sobre qualificação, sobre importância de formação. E eu sei que a sua vida é muito corrida, a minha também é, toda a nossa vida é, de todo mundo é. Mas é importante que você, gestor, você também se preocupe com a sua formação. E eu quero fazer uma pergunta pra você. Você, gestor, nesse ano de 2023, nós estamos já em agosto, hoje é dia 4 de agosto, qual curso que você já fez esse ano pra você se reciclar? Isso mesmo. Qual curso que você investiu em você? Aí você pode falar, ah, Suzana, mas eu não tive dinheiro, não tive condições. Não tem desculpas. Existem diversas plataformas gratuitas que você pode se qualificar. Existe o próprio YouTube aqui que você pode fazer vários cursos, assistir os nossos vídeos no canal. Existem várias aceleradoras de projetos, eu posso citar várias aqui pra você, como Fomenta, como Parceiros Voluntários, como a Masília, como qual mais que existe a Glocal. Então existem várias, várias aceleradoras de projetos que você pode participar e receber qualificação gratuita. É importante que você pare, pare, comece a pesquisar e pensar qual curso que eu fiz esse ano. E eu indico sugestão de pelo menos dois, um no primeiro semestre, outro no segundo semestre. Se você pensar em aceleração de projetos, você vai fazer aí um acompanhamento de seis meses até doze meses. Então é quase uma pós-graduação, gente. E o que essas instituições ensinam é coisa boa e pesada assim mesmo, sabe? Eles trazem visão corporativa, visão empresarial de gestão, pra que a gente possa executar no dia a dia da organização. Então quero cutucar você, pra que se você gestor não procurou nenhum curso ainda esse ano, pare e faça isso. Pesquisa, dá um Google, vai no YouTube, continue assistindo os nossos vídeos aqui, entendeu? Em breve a gente vai ter novidade, em breve a gente vai lançar alguns cursos online também. E você vai poder acompanhar com a gente. Mas se qualifique. Quem não lê, não tem o que dizer. Quem não se aperfeiçoa, não tem autoridade depois pra cobrar quem tá sendo executado. Lembre-se que também, quando você cobra do seu liderado, ele também está te observando. Então é importante que a gente também se qualifique. Eu não tô falando aqui de faculdade. Se puder fazer, ótimo. Se não, mas eu tô falando de cursos, de diversos cursos que dá pra você fazer e aprender. Eu, por exemplo, não tinha noção do que que era um 5W2H. Eu não sabia o que que era uma análise SWOT, não sabia o que era um mapa mental. E tudo isso a gente foi conhecendo, nunca sabia o que era marco lógico. É avaliação, é monitoramento, indicadores, teoria da mudança. E tudo isso a gente foi aprendendo nas qualificações. Então é importante se qualificar. E fica aqui a dica pra você. Pare e nesse segundo semestre procure alguma formação para a sua vida e para a sua profissão. É isso, um grande abraço e até mais.